Eu vou gravar aqui rapidinho, né? Só pra gente terminar, depois eu posto o vídeo aqui da gente falando. Bom, nesses minutos, né? Eu lembrei, claro, muito de quem não está mais aqui entre a gente, né? Principalmente, lógico, o vô e a avó, né? E o tio Zezinho e o tio Juninho, né? Que são, mais recentemente deixaram a gente e precocemente também, né? Que eles ainda tinham bastante tempo pra ficar entre nós, mas enfim. Deus sabe de tudo e a gente espera se reencontrar com eles um dia no céu, né? Então, Rejane, agora faz uma oração pra despedir a gente e a gente se encontra numa próxima vez, quem sabe com todo mundo. E a gente põe o link com mais tempo e faz um programa mais enxutinho. Dessa vez foi só um teste, né? Mas valeu a pena. Foi muito bom estar com todos vocês. Obrigado.